Se você tem manchas no corpo que não sentem o toque, nem dói... E se nessas manchas você não sente calor ou frio... Isso é ranceníase. Tudo que você precisa fazer é procurar um posto de saúde. E fazer o tratamento até o final. Porque a ranceníase tem cura. É verdade. E no posto de saúde você vai receber tratamento e medicamentos gratuitos. Que vão impedir a transmissão da doença. E irá curar você em até 12 meses.